A CIDADE NO BRASIL O teu jogo? Que chino é esse? Joaquim! Pai! O nosso pai foi assassinado Foi um acidente, gente Não sei como é fácil perder o pai, né? Mas eles ficam velhos Eles têm um sono pesado Arrastam as chinelas Queimam Coisas Queimam coisas? É o pai de vocês É isso aqui A gente sabe de tudo! De tudo o que? Da conspiração! Admite, cara! Admite que tu matou o nosso pai! Ana! Chavo vocês não querem, então Chavo vocês não querem, então Tchau! Tchau! Tchau!